Mais uma vez, bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje nós iremos falar de um assunto que é manchete nacionalmente e internacionalmente. É sobre a greve dos caminhoneiros. Vocês estão acompanhando aí em todas as mídias sociais e também na televisão e etc. Pois bem, os caminhoneiros resolveram parar o Brasil por causa do preço do diesel. E aí o país está praticamente parado. Mas o que me chama a atenção não é o país estar parado por causa dos caminhoneiros. O país está parado involuntariamente. Os caminhoneiros pararam voluntariamente para ver se o governo consegue melhorar a situação do petróleo, do combustível, do diesel, da gasolina, seja lá como você quiser. E aí eles resolveram parar para ter uma melhora, um reajuste, abaixar os preços dos petróleos e tal. E aí o país está parado involuntariamente, porque se dependesse do cidadão brasileiro, não estaria parado. E aí os caminhoneiros estão tentando mobilizar o país, chamando a atenção do país com respeito à situação que nós estamos vivendo no preço da gasolina e do combustível de forma em geral. Mas acontece que o país não está prestando atenção no que os caminhoneiros estão chamando a atenção. O povo está preocupado com a merda da Copa do Mundo que está aí. O povo está preocupado com chutes que o Neymar está dando na bola após a cirurgia. Os caminhoneiros estão aí fazendo greve, parando o país inteiro para ver se a população brasileira consegue entender a gravidade da situação econômica. Para ver se você que está assistindo esse vídeo agora consegue entender a situação que o nosso país está vivendo. Todos os dias a Petrobras aumenta o gás de cozinha, aumenta a gasolina, o álcool e todos os meios de petróleo possíveis e nós pagamos dando a maior risada do mundo. E ainda muitas pessoas fazem videozinhos engraçados no WhatsApp para você, trouxa, ficar rindo, dando risada e esquecer da merda que você está sentado em cima. Você não está tendo noção do que está sentado. Todos os dias aumentando o preço e você simplesmente reclama com a mulher em casa, fica enchendo o ouvido da mulher que a gasolina está caro, o gás está caro demais, ela precisa economizar, ela precisa parar de fazer o bolo da casa, ela precisa parar de fazer isso e fazer aquilo outro, porque o gás está caro. Por que você não para também, como os caminhoneiros? Por que você não faz o seu protesto contra os governos? Às vezes você protesta contra a esposa, você protesta contra o filho que demora um pouquinho no chuveiro, protesta contra a esposa porque está demorando de fazer o macarrão, o feijão, mas você não tem coragem de protestar nas ruas, como os caminhoneiros estão fazendo. E aí você fica dando risadinha de vídeos que contam piadinhas sobre a gasolina, você fica dando gargalhada, achando bonitinho. Você deveria de prestar atenção, meu caro, prestar atenção na merda do país que nós estamos vivendo, na porcaria de Brasil que nós estamos vivendo. E você aí de boca aberta, reclamando com a pessoa errada, reclama com o filho, reclama com a esposa, reclama com o cachorro, mas não sai para a rua para reclamar contra o governo, contra o bando de ladrões que estão nos roubando dia após dia. Quantos estão enfiados na cadeia hoje de tanto roubar esse país e ainda tem mais uma multidão roubando e você está aí querendo ver o chutinho do Neymar, está querendo ver para quem vai a Copa do Mundo, seu trouxa. Você deveria olhar para a sua casa, deveria olhar para a economia do país, não é para quem está ganhando milhões e milhões por causa de uma merda, de um chute, uma bola. Você deveria olhar a situação governamental de dentro do nosso país, olhar a economia, olhar o que os caminhoneiros estão fazendo. É hora do país inteiro parar, não interessa a profissão que você tem. Ah, isso é greve de caminhoneiro, isso deveria ser greve do país, meu caro. Isso deveria ser greve geral do país, quebrar essa merda de república. Deveriam parar, o país tinha que parar geral, ninguém trabalhar, ninguém fazer nada, quebrar essa porcaria de república, essa merda que existe em Brasília, que nós chamamos de república do Brasil, lixo do Brasil, merda do Brasil. É isso que é. Só que você é um pouco aberto, só quer saber de futebol, só quer saber de perna de macho dentro de campo e não procura saber o que está acontecendo no país. É por isso que você não apoia os caminhoneiros. É por isso que você fica dando risadinha de vídeos bestas com respeito à gasolina. e você não entende a seriedade, porque você gosta de pagar pau para a perna de macho na TV. É por isso, meu amigo, deixa dessa merda de Copa do Mundo e começa a olhar para o lado político do nosso país, do lado político dessa merda de país que nós vivemos. É isso que você precisa colocar a sua atenção, porque o seu filho está crescendo numa merda de um país que ele não vai ter futuro de merda nenhuma aqui também. ele possivelmente vai ser um delinquente, possivelmente o seu filho pode ficar atrás de umas grades, porque não vai ter economia, não vai ter estudo, não vai ter porcaria nenhuma para ninguém daqui uns tempos. É isso que você tem que ver, meu chapa. Nenhum jogador de futebol vai te ajudar. Ninguém vai trazer comida para dentro da sua casa. Você precisa movimentar, é hoje, é já. Dê uma olhada para os caminhoneiros, dê apoio a esses homens que movimentam a economia do país. Poucos dias de greve o país já está parado. O país está parado porque quer estar negativo. Porque os caminhoneiros moveram a parar esse país. Porque se dependesse de gente igual a você, o país continua na merda. Se depender de pessoas igual a vocês que estão aí sem fazer nada, o país caminha para o buraco, como está caminhando. Vamos aplaudir os caminhoneiros. Meus parabéns aos caminhoneiros. Esse é o país que eu quero para o futuro. Um abraço a você.